Programa That's All com Sacuntala Guimarães. Oferecimento, Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho, silhuetes, estética, saúde, beleza e bem-estar. Banese Card, precisou, tá na mão. Zelar Imóveis, você conhece, você confia. Faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens. Olá, estamos de volta. Hoje em nosso programa, a emocionante cerimônia do casamento de Gabriela e Daniel no Vila Antonella. Você vai ver também a nossa visita ao Arte & Coffey para saber tudo sobre o ritual do café. Nós conversamos com Alex Carvalho. E mais, a bonita e concorrida festa que celebrou 70 anos da fé comércio. Tudo de bom, não sai daí. Fique ligado, aqui na TV Atalaia. Gente, olha que bacana. Você que é mãe, mulher, comprando na Maison Carmen Steffens Shopping Rio Mar, acima de mil reais, até o dia 15 de maio. Você poderá participar de um sorteio incrível. O sorteio vai acontecer no dia 15 de maio, às 17 horas, na Maison Carmen Steffens Shopping Rio Mar. Você vai amar. A arte & Coffey. Nós estamos aqui hoje conferindo este ambiente agradável, este lugar convidativo. E nada melhor do que apreciar um bom café. Nós vamos conversar com Alex Carvalho, ele que comanda esta casa aqui, já com muito sucesso. E a gente quer saber um pouco, para aprender como é que a gente toma um bom café, esse ponte que agrada aos sergipanos e às pessoas que vêm de fora também. Um espaço de muito bom gosto, que a gente desde já recomenda. Alex, como é que tudo começou, essa ideia? A arte & Coffey. Então, a arte & Coffey nasceu há dois anos, o projeto inicial se iniciou na Califórnia, todo o laboratório, todo o estudo. E isso tudo aqui foi um estudo feito lá, migrando passo a passo, a tendência do café. E hoje a gente faz todo o processo de torrefação, que a gente faz o processo também com as micro-famílias, Espírito Santo, Mogiana, Sul de Minas, um trabalho social direto com eles, onde a gente não tem nenhum intermediário. E aqui a gente faz toda a experiência com o café. Então, somos considerados um cientista do café, onde fazemos todo o processo de torrefação aqui nessa máquina. Fazemos o ritual também na mesa, para que a pessoa conheça todo o processo, o aroma do café, depois ela vai saboreando esse café pouco a pouco, degustando e entendendo um pouco mais sobre isso. O que é mais importante para você que conhece no café, para o café, um bom café? Então, a experiência que a gente proporciona. Então, a gente tem todo um estudo em cima de cada grão, cuidado. A gente tem sete variedades hoje aqui na nossa casa, para oferecer. E justamente oferecer essa experiência para as pessoas, para que elas entendam, saboreiem um bom café, e tenham realmente uma sensação diferente de provar um café. O que é que você quis trazer com isso? Qual é essa ideia aqui em Aracaju? Mesas compartilhadas. Como é que funciona? Aqui realmente as pessoas participam? Participam. Foi, inclusive, uma coisa que no início teve um impacto, uma certa reação, mas só que depois as pessoas se acostumaram, vão fazendo amizades, conversando sobre o café, conversando sobre o dia a dia, lê um bom livro. Então, essa interação é bem interessante. Nós temos diversos métodos, né? Esse aqui é um método chamado canadiano, né? As características dele é deixar o café com o sabor da madeira, né? Esse aqui é um café turco, né? Um café extremamente forte, né? Ele é feito com a própria borra, ele não é filtrado, né? É bastante consistente. Nós temos aqui também esse aqui, que é um método bem interessante, que é um sinfão. Ele é feito através da luz, né? Então, é bem interessante esse método também. O café também é servido na taça, né? Para você também saborear e apreciar os aromas dele, né? Nós temos esse aqui também, que é um método japonês, que é a V60. E temos aquela outra aqui, que é uma Chemex, né? Para a gente explorar mais os aromas, que é similar a um decanter de vio. Aqui também a gente tem um clube do café, que representa... Hoje nós temos aqui 200 assinantes, né? Que isso é bem... O clube do café? É, o clube do café. Então, é bem interessante, porque é uma coisa que você se sente em casa. Você já tem o seu café guardado, você tem sua caneca personalizada. Então, assim, você... É uma coisa bem cômoda, né? Você chega e já... Ah, eu quero o meu café, que está no meu clube, né? A gente também tem as máquinas de expresso, né? Que são máquinas italianas, né? Nós trabalhamos com a Lamazoco, que é considerada hoje uma Ferrari do expresso, né? Para a gente poder tirar o melhor possível da extração de um café expresso, né? Então, nós extraímos, assim, a cada... A uma hora, nossos especialistas, eles provam os cafés para ver se realmente a temperatura, o sabor, realmente ele está de acordo com o nosso padrão. Nesse método aqui, a Chemex, a gente vai apreciar os aromas do café, né? Onde ele favorece a gente poder abrir o buquê e sentir os aromas, né? Esse aqui tem aromas de oliva, né? Azeitona preta, é bem interessante. E a gente vai apreciar esse café da mesma forma que a gente aprecia um vinho, né? Abrindo o buquê, saboreando. A gente tem também aqui um queijo canastra, que a gente serve junto com esse café, para poder harmonizar ainda melhor o sabor do café. Essa harmonização, ela ajuda para que as pessoas não adoçam o café com açúcar, né? Então, ela vai enaltecer o sabor do café. Apesar do café especial, ele já tem um teor de açúcar bastante concentrado, é bastante doce. E o queijo, ele harmoniza perfeitamente para isso. Estão harmonizando aqui o café e o brinde mais que especial, agora com a harmonização do queijo canastra, para saborear esse delicioso café. Alex, muito obrigada. A gente fica muito feliz em encontrar você. Você traga sempre muitas novidades para a gente. Desejo a você e toda a sua equipe, muito simpática, muito sucesso. Muito obrigado. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança. A conquista da sua satisfação. A conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zelar Imóveis.